Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre Companhia. A questão de hoje é a seguinte, qual destas doenças foi oficialmente erradicada pela Organização Mundial de Saúde? Será que foi a varíola? Será que foi a lepra? Será que foi a rubélula? Ou será que foi a escarlatina? Responda, participe e além de mais, ablite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Petra Azul ou então uma ressonância quântica, magnética e necrínica. Seja saudável, participe quando consiga. A resposta correta é varíola. A varíola foi a única doença humana que foi oficialmente declarada erradicada em 1980 pela Organização Mundial de Saúde. Esta doença era altamente infecciosa e contagiosa, provocando febre e fadiga, mas sobretudo manchas que depois se transformavam em pústulas e crostas, desfigurando as pessoas. Além disso, havia cerca de 30% dessas pessoas que morriam da doença. Portanto, era uma das doenças mais temidas e infecciosas. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saibam mais, desafiosos e aprendam sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário. Manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedroços, no Edifício Santa Luzia, em Amarante, telefone 919168825.